Fala pessoal do Maçanaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Bom, como prometido no vídeo anterior, hoje eu vou estar mostrando aqui como fazer ponteira para ser usado na caneta do pirografo, ok? Esse vídeo é dedicado àquela pessoa que está iniciando na arte da pirografia. Vou estar aqui, já estou com os arames aqui de níquel cromo, que são duas medidas que eu tenho aqui, um grosso e um fino. Então, não é um arame comum, esse é um arame de níquel cromo, não use arame comum, porque vai funcionar, vai aquecer, você vai conseguir desenhar, mas vai com o tempo queimar o seu pirografo, tá bom? Então, eu vou trazer a câmera aqui para o próximo da mesa e vou mostrar como fazer de maneira simples essa ponteira. Bom pessoal, aqui está os arames de níquel cromo, esse aqui, eu vou usar para essa demonstração esse grosso aqui. Aqui tem um mais fininho, está vendo? Mais molinho, ok? Geralmente eu uso esse aqui para fazer, quando é um desenho com linhas mais fininhas, linhas que tem que ser mais detalhadas, aí eu uso geralmente esse aqui. Mas, no uso da pirografia, o mais comum mesmo é esse aqui, o mais grosso aqui, para mim usar, ok? Até porque ele é mais grosso, vai aquecer mais e eu vou ter um traço mais grosso e com mais fogo também. Então, eu tenho esse pedaço aqui já, vou utilizar ele, está torado, vou cortar mais um pedacinho aqui com alicate. É muito simples de fazer, não tem bicho de sete cabeças, ok? Esse que eu vou fazer é bem simples. Você pode usar um alicate com essa área daqui, deixa eu só focar aqui, deixa eu focar aqui, com essa área daqui, que é um pouco quadrada, né? Ou você pode estar usando também um alicate de ponta redonda, que é isso aqui, tá bom? Eu vou usar o primeiro, esse aqui com a ponta redonda e a gente vai fazer de maneira simples. Mas, ó, coloca aqui, ó, o alicate no meio do arame, vou botar mais um pouquinho para cá, dou uma curva para cá, dou outra curvinha para cá, ó. E aqui eu vejo o tamanho da curva que eu quero, ok? Se eu quero menor, ó, vê só, eu tenho essa curva aqui, ó, deixa eu focar aqui, eu tenho essa curva. Agora, se eu quiser um pouquinho mais fechada, eu seguro aqui, venho com o outro alicate, que esse alicate aqui é universal, dou um aperto aqui embaixo, deixa eu ver se ele conseguiu aqui, eu não conseguiu fechar muito, mas tá bom, para que eu quero, tá bom. Pronto, eu tenho aqui, ó, uma ponteira, deixa eu mostrar aqui assim, bem legal, essa já está bem bacana para trabalhar, beleza? Se eu quiser fechar mais essa curva, só é fechar com alicate, tá bom? Então, é, tenho esse outro aqui, ó, pedacinho, vou fazer aqui com esse alicate aqui, é uma ponteira quadrada na sua pontinha aqui, ó. Aí eu venho, faço a mesma coisa que o outro, dobro aqui para baixo, aqui também, e já tenho uma ponteira aqui, ó. Aí, se eu quiser mais detalhado, um quadrado com menos, mais simétrico, aí eu vou moldando aqui, ok? Fazendo com a mão aqui, ó, um arame mole, tão duro, desse. Pronto, já ficou bacana aqui, ó. Tá vendo? Agora é só botar na caneta e testar para ver se ficou legal. Pronto, gente, já coloquei a ponteira, apertei aqui o outro parafuso e vou deixar isso aqui para mostrar. Pronto, tá apertado aqui, vou ligar. No momento que eu ligar o pirógrafo, vai fumaçar porque o arame está sujo, né? Possivelmente engordurado e aí, ó, já começa a fumaçar. Vai aquecer aqui. Eu vou usar um pedaço de MDF que tem e vamos fazer um teste. Tá vendo? Aqui é rapidinho, no instante ele aquece, ó. Ó, no instante ele aquece. Vou pegar aqui um pedaço de MDF. Vamos fazer um teste aqui. Deixa eu só focar aqui. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Eu agora vou pegar a outra ponteira que é mais em curva. E aqui tu pode também usar assim, ó. Antes que eu passe para a outra demonstração da outra ponteira. Tu pode fazer carimbo assim, ó. Aí você pode dar acabamento no final do desenho, dependendo da peça que você está fazendo. Com esse tipo de ponta, assim, meio quadrada. Pode aumentar também um pouco mais aqui, ó. Ó. Tá vendo? Agora eu vou usar outra ponteira, que é essa daqui. Vou dar pausa novamente no vídeo para tirar essa de cá, que está quente. E já volto em seguida. Bom pessoal, a ponteira já está colocada aqui no lugar. Essa com curva. É, veja só. Eu mostrei aqui dois exemplos, né? Bem simples de fazer. Não estou aqui mostrando nada complexo. Esse vídeo está sendo dedicado para as pessoas que estão iniciando na pirografia. Então, não é para um profissional. Então, estou mostrando de uma maneira bem didática, como se estivesse num cursinho ou numa escola, né? De pirografia para isso. Então, o que acontece? Eu já mudei aqui a ponteira. Estou usando essa aqui com um pouco de curva na ponta dela. E quero pedir a você que deixe seu like aqui nesse vídeo, porque isso me ajuda muito. E o YouTube vai entender que esse vídeo agradou as pessoas. Então, ele vai fazer, no seu mecanismo, fazer com que esse vídeo apareça para mais pessoas, entendesse? Se você deixar seu like aqui, comentar, fazer suas perguntas, compartilhar, isso me ajuda muito. E também ajuda a crescer o canal. E me ajuda também a saber que o conteúdo que eu estou colocando está sendo muito útil para as pessoas, tá bom? Então, eu estou fazendo esse vídeo com muito carinho para essas pessoas que chegam aqui no meu canal. E faço o convite, se você ainda não é inscrito, que você venha participar dessa grande família que vem crescendo. Aos poucos, atingindo o Brasil todo, graças a Deus. Bom, está aqui a ponteira sendo aquecida. Eu vou fazer aqui alguma coisa. Vamos lá. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Deixa eu fazer um focozinho aqui. Aqui na madeira. Pronto. Vamos aqui desenhar uma folha de coqueiro. Talvez eu acelere o vídeo para não demorar muito. Bom, criei aqui uma folha de coqueiro. É bem simplesinha. Tá bom? Aqui, vou tentar fazer alguma outra coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Criei aqui uma... Deixa eu focar aqui. Criei aqui uma esfera. Bom, desenho bem simplesinho. É bom para quem está iniciando fazer esse tipo de exercício. Eu já estou falando sobre as ponteiras como fazer. Mas já estou de imediato já adiantando algumas coisinhas aqui. Já para vocês já ir sacando, já pegando os toques que eu estou dando aqui. Você pode eu traçar aqui algumas linhas aqui. Aí você pode fazer também linhas diagonais, linhas verticais, linhas horizontais ou em curva. Aí você vai se exercitando fazendo linhas em curvas. Aí você vai seguindo o mesmo percurso. Aqui está ruim para mim que eu estou botando flutuando aqui. Aí fica difícil para mim fazer o que eu estou querendo. Então aqui linhas horizontais, perdão, inclinadas. Pronto. Bem simples o exercício. Aí você vai se exercitando com madeira ou com MDF. Aqui também eu posso carimbar na margem da madeira aqui. Pronto. Está aqui a demonstração. É isso aí pessoal. Fico muito grato e agradeço a atenção por você estar aqui acompanhando esse vídeo até o final. E um forte abraço a você e aos demais que estão acompanhando este vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de comentar, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E compartilhar este vídeo com outros colegas que trabalham com artesanato ou com apirografia. É isso aí. Nos vemos nos próximos conteúdos.